O Daniel teve aqui e falou que o João Paulo, um dia, quando começou o fax, ele tentou mandar a calça por fax. Foi pra vocês, não foi? Foi verdade. Foi pra mim. É verdade isso? Eu achei que era história. Foi pro Paulinho. Mas você falou o que? Eu assisti o programa, inclusive. Você viu quando ele falou isso? Eu assisti, claro, assisto o seu programa. Como é que foi isso? Não, na época que saiu o fax, era novidade. Hoje, todo mundo sabe. Claro. Mas quando saiu o fax, eu morava em Pederneiras. E nós temos um padrinho artístico do João Paulo e o Daniel, padrinho de casamento do João Paulo. E aí passou o moço em casa vendendo fax, lá em Pederneiras. Tipo enciclopédia, né? Disse o que quer comprar. Quer comprar fax? Eu falei, não, já tenho o telefone. Ele falou, mas você mexe com música. Às vezes você tem que ir lá em São Paulo pra mandar uma música. Você põe aqui, a música sai lá em São Paulo. Não precisa viajar na internet. O jovem em casa agora não estava sabendo do que a gente estava falando. Porque o fax hoje... É, hoje é superável. Dá apoio, né? Mas aí eu peguei e comprei. Comprei o fax. Até hoje eu não sei usar. Então larguei lá. Nem precisa mais também. É, então. Aí, um dia o João Paulo me ligou num sábado. Ô, compadre, não tem show hoje? Eu falei, não tenho, compadre. Você é padrinho de casamento aqui em Pederneiras? E você é padrinho de casamento de igreja? Eu queria com uma calça branca e eu não tenho. Eu falei, tem uma zerada aqui. Eu falei, você tem fax aí? Você que deu ideia pra ele. Eu tenho. Eu falei, pô, passa pra mim, por fax, a calça. Amanhã eu lavo e devolvo. Eu falei, daqui dois minutos aí, a calça. Daqui dois minutos aí. Fiquei olhando lá no fax, nada. Aí eu perdi volta, né? Pô, compadre, cadê a calça? A calça não chegou aqui, ó. Falei, cumpadre do céu, desfiz até a barra. Dela era em Gastalha. Não vai de jeito nenhum. E foi acontecido. Foi acontecido. Ainda bem que você não falou pra ele, vem pra cá agora. Ele vinha, ele ia por fax. Eu falei, só não confio em você, porque o casamento não é meu. Mas foi verdade. Cadê?